E eu acho que assim, se nós tivéssemos incentivos, pode ter certeza que o nosso país teriam os melhores atletas. Entendeu? Eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma que conseguiríamos bater de frente com os melhores. As pessoas de onde eu moro, da minha região, sabem onde me encontrar, entendeu? E lá eu não faço seleção de pessoas. Todos que quiserem treinar podem ir. Porque o Kalemann, muita gente não sabe, mas o Kalemann, por trás daquele espaço maravilhoso, tem uma história triste, entendeu? Aquela quadra Kalemann são as iniciais de cada pessoa que morreu em uma chacina na minha região, entendeu? Então tem uma história muito pesada por trás de tudo isso. E hoje é um lugar que eu consigo salvar vidas, entendeu? Consigo tirar pessoas do tráfico para jogar basquete. E aí chegou a hora do Papo Cabeça. O nosso entrevistado de hoje é atleta de basquete lá de Diadema, região do Grande ABC. E ele tem um admirável trampo social envolvendo o esporte. Vonei Bionico, muito obrigada. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o convite. Primeiramente, eu queria agradecer vocês por me convidar, né? É sempre bom falar de streetball. E como você falou, eu sou o Vonei, para quem não me conhece, conhecido como Bionico. Moro em Diadema. Eu pratico streetball desde criança. É uma coisa meio que hereditária na minha família. Minha mãe era jogadora do Banespa. O último jogo dela foi em 87. E isso repassou para mim, juntamente com o Hip Hop, que meu tio também era um dos pioneiros, né? De onde eu moro, no rap. E isso foi passando de geração para geração. E hoje, eu vivo isso e repasso para o meu filho, entendeu? Então, isso para mim é muito gratificante. Além de poder estar falando sobre a minha área aqui, entendeu? Então, eu agradeço muito vocês por essa oportunidade. Imagina, a gente que agradece você por ter aceito o convite. Vem falar aqui, né? Streetball, basquete. É uma área que você entende bastante. Então, Vanei, queria começar até para a gente apresentar para o público de casa que está nos assistindo. Como que você começou? Você citou aí que sua mãe era jogadora, então desde criança você já foi apresentado a esse mundo. Como que você iniciou a sua carreira e essa paixão pelo basquete, pelo streetball? Sempre quando essa pergunta vem à tona, eu falo que o quê? Eu comecei no fundo da minha casa, porque o meu avô, ele colocou um ar de bicicleta numa parede e isso virou uma cesta. Minha mãe me deu a primeira bola de basquete, eu fui praticando e tem um espaço onde eu moro em Diadema, que é um espaço muito querido por mim, que é o Kalleman, que é lá que acontece tudo, entendeu? Então, o Kalleman, eu passei a ir lá e praticar com os meninos de lá, com o incentivo, obviamente, da minha mãe e da minha família. E assim eu consegui ir elevando o meu basquete cada vez mais e alcançar alguns times, entendeu? Antes de jogar streetball, que ninguém sabe, mas existe uma diferença entre streetball e basqueteball. Eu comecei a tentar ser um profissional e assim, não conseguia alcançar, conseguia ter bons jogos, mas assim, eu me sentia preso, sabe? Creio que o streetball foi meu refúgio, porque o streetball é uma forma de expressão, sabe? Enquanto o basqueteball, ele te prende na quadra e você tem que seguir tudo que um técnico ou alguém que está à frente do time impõe, sabe? No streetball você tem a liberdade de expressão, você pode fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Então, eu me encontrei nas ruas, entendeu? Incentivando as pessoas a jogar e ensinando as pessoas a descobrir que o streetball é a liberdade de expressão em forma de basquete. Que legal! E fala um pouco dos seus projetos, porque você trabalha com projetos sociais, né? Envolvendo o basquete de rua. Sim. Primeiro de tudo, o que nós fazemos? Temos uma página chamada Insane Game, estou até com uma camisa aqui, vou mostrar, porque é a família, né? Tem que mostrar isso aí. Então, o que nós fazemos? Nós vamos nas quadras que não estão sendo utilizadas, entendeu? Geralmente quadras de periferia, assim. Nós vamos nessa quadra e começamos a divulgar o racha. A gente fala que nós vamos estar lá, fala que marca o rachão, né? Que é assim, por assim dizer. E aí a gente começa a trazer movimento para aquela quadra, dar vida para aquela quadra, entendeu? Então, hoje o meu principal trabalho é isso. É colocar em atividade todas as quadras que não estão sendo utilizadas e poder cada vez mais espalhar o streetball, entendeu? E você trabalha com diferentes idades, né? Juventude, mas é de que idade? Tem uma idade certa ou não? Na verdade, isso na rua não existe, isso é livre, entendeu? Na rua a gente dá atenção para quem quer receber atenção, entendeu? Então, assim, se você quer jogar basquete, não importa a sua idade, você vai aprender a jogar basquete. Eu, hoje, eu dou aula no Kaleman, de segunda a quarta e sexta, que é onde eu comecei e eu tenho uma dívida eterna com aquela quadra, entendeu? Então, o que eu faço? Por conta própria, sem incentivo de ninguém, isso é uma coisa minha, eu reúno pessoas, né? As crianças, principalmente de lá e dou treino para eles, eu ensino basquetebol, entendeu? E agora que está começando a tomar uma proporção maior, está começando a crescer, que eu estou procurando novos parceiros para poder fomentar mais essa parte do streetball, entendeu? É isso. E aí, ô Vânia, eu queria que você explicasse até um pouco para a gente, você comentou agora, que existe diferença entre o streetball e o basquete, que é jogado aí nessas, por grandes ligas, NBA, NBB. Então, eu queria que você explicasse um pouco para o público de casa qual que é as principais diferenças, o que que difere, porque de repente para a pessoa leiga que não entende muito do esporte, fala assim, é basquete, né? Mas qual que é as principais diferenças entre as duas modalidades? Bom, o streetball tem uma diferença notável do basquetebol, que é o quê? Os moves, né? Que é assim que a gente chama na rua, né? Os moves são nada mais do que os dribles, né? São dribles melhores elaborados, tipo, eu tenho uma jogada que, na verdade, é uma jogada plagiada, né? do Pharmacist, que é tirando a camiseta do atleta durante o jogo, entendeu? Então, assim, tem vários lances, rolinhos, sabe? Um lance meio artístico no meio, né? Isso! Que já na... não pode. Não pode na NBB, não pode na NBA, são coisas assim que você não vê. Tipo, enterradas diferentes, jogadas mais abusadas, entendeu? Tipo, tentar uma ponte aérea de mais longe, uma enterrada diferente com um movimento diferente, entendeu? Então, o streetball é meio o que todos têm vontade de fazer dentro de uma quadra profissional, mas não têm coragem, entendeu? É meio que a liberdade de expressão mesmo. Agora, vamos falar do incentivo, né? A gente sabe que o Brasil, ele é visto como o país do futebol. Inclusive, e é muito incentivado essa coisa do futebol, né? Tem escola, qualquer cidade tem uma escolinha de futebol. Se você for perguntar para qualquer moleque o que eles querem ser quando adultos, vão falar, quero ser jogador de futebol. E a gente não vai nem enxergar, que não vai nem mencionar os altos salários dos jogadores de futebol, né? E daí, de um lado tem isso, todo esse glamour, todo esse valor, esse peso que dão para o futebol. E do outro lado tem todos os outros esportes que ficam de lado, né? Como que você avalia isso, essa inserção do basquete, do basquete de rua, está melhor hoje em dia do que há 10, 20 anos atrás? Como que você vê isso, Bionico? Bom, há 20 anos atrás eu era um atleta que tentava ser um jogador profissional. Então eu via todas as dificuldades. Eu já fui em times que não me pagaram, eu já fui em times que me deixaram sem alojamento, já fui em times que me deixaram sem comida. Então o que significa isso? O incentivo ao basquete sempre foi menos do que o futebol. E hoje, como o streetball e o basquetebol, devido a várias páginas que estão fomentando isso, Street Hoops Brasil, sabe? Inúmeras pessoas em Sunny Game estão fazendo esse trabalho de divulgar. E com essa popularização do esporte, você pode ver que tem pessoas do futebol se incomodando. Existem inúmeros, inúmeros, inúmeros vídeos de atletas de futebol destruindo quadras de basquete, entendeu? Aconteceu isso nas 70, agora viralizou um menino lá do Espírito Santo que arrancou o ar das quadras. Então assim, eu creio que se não tiver uma comunhão entre os atletas, entendeu? Se eu não respeitar o seu futebol e você não respeitar o meu basquete, vamos viver em guerra, entendeu? Então eu acho que é isso. A falta de incentivo já gera uma revolta na gente que está treinando e sobrevivendo disso, entende? E aí você perdeu os espaços que você tem ainda, isso então é muito ruim. Eu acho que o nosso governo poderia sim incentivar mais, através do quê? De pessoas, não só voluntariamente, que eu acho que todos que prestam o serviço, eles têm que ser remunerados, entende? Então eu acho o quê? Que o governo podia muito bem, tipo, ter escolas, existem muitas pessoas que se voluntariam a ser instrutores de basquete, eu conheço inúmeros, entende? Tenho amigos que fazem isso, tenho o Mamutão, tenho o Jimi Hendrix, né, que são pessoas que dão aula, tenho o Rudolfo, que é do Diamond, tem várias pessoas que eu conheço, entende? Que faz isso. Mas só que eles não recebem um incentivo da lei, o secretário de esporte meio que não olha pra gente do basquete, do streetball de rua em si, entendeu? E os outros clubes raramente fazem alguma coisa pra essa prática de rua, entendeu? Então meio que a gente perde as esperanças e fica sendo nós por nós, entende? E é aquela coisa, se hoje em dia tá mais visado, mas muito menos do que deveria estar, né? Muito menos, mas só que assim, é muito notável o crescimento de ligas amadoras, entendeu? Porque isso também, de uma certa forma, movimenta o basquetebol. Então assim, hoje existem muitas ligas amadoras, hoje tem uma nova modalidade que foi uma grande conquista pro basquete. Antigamente o basquete era praticado só em 5 contra 5. Hoje nós temos uma modalidade que é 3 contra 3, que virou uma modalidade olímpica, entendeu? Então isso é um ganho muito enorme pro basquetebol brasileiro. E eu acho que assim, se nós tivéssemos incentivos, pode ter certeza que o nosso país teriam os melhores atletas. Entendeu? Eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma que conseguiríamos bater de frente com os melhores. Pois é, e ainda falando nisso de bater de frente com os melhores, aí me lembra muito uma coisa que eu tava conversando com você antes da gente começar aqui a gravar, né? Do quanto essa coisa também como o basquete, o basquetebol, tem essa questão da moda também, né? Principalmente o basquete de rua. E aí, me fez lembrar, e aí você conte melhor essa história, mas assim, tem a Wendy One, que é uma marca super famosa lá nos Estados Unidos, e que por anos eles foram referências com os melhores jogadores do basquete de rua. E aí, parece que aqui no Brasil, os atletas brasileiros foram os únicos que conseguiram vencer esses caras, é isso? Então vai muito de encontro com isso que você tá falando de que conseguiríamos ter os melhores atletas. É isso, conta um pouco dessa história pra gente. Bom, meu, a Wendy One, pra quem não conhece, é uma marca americana, ela obteve sucesso como fazendo roupas, né? Com as falas de basquete, as camisas vinham com as falas de basquete, que é o tal Queen Trash, sabe? Aquela atiração do basquete, sabe? Por que rola? Tem, no basquete de rua tem. E eles faziam a camisa com essas falas, entendeu? Popularizou, eles montaram um time. E esse time saiu desafiando o mundo inteiro. Que são referências, que são... Nos Estados Unidos eram Hot Sauce, Meio Event, Ayo, sabe? Shane, Dream Machine, Halfman, Halfmason. Então esses eram os melhores em referências. E aí, essa marca veio pro Brasil, começou a vender. E infelizmente, eu entrei um ano depois desse jogo, mas é um dos jogos que eu queria, meu, ter muito participado. Porque todas as minhas referências de basquete brasileira, tá ligado? Jogaram lá. Tipo, Jimi Hendrix, René Verdadeiro, o Mamute, que é o Wagner, né? Que tem um projeto lindo chamado BRSP. O Jimi Hendrix tem um projeto lindo chamado Trots for Will. E assim, Michelzinho, que é um menino muito monstro também, que joga muito. Todos esses caras do Ibirapuera, eles que fizeram um time da Indian One. E eles conseguiram ganhar no ginásio do Ibirapuera, em casa. Tipo, eu acho que eles jogaram três vezes contra, perderam duas, mas foi um dos únicos times que conseguiram ganhar, entendeu? E isso é uma vitória muito importante pra gente. Principalmente pro streetball brasileiro. E hoje, essa marca, por sinal, reativou. E eu, por via do Marcelo, que é o presidente e representante do Brasil na marca, ele me convidou pra ser um parceiro técnico e procurar novos atletas, entendeu? Pra Indian One. E isso foi muito gratificante pra mim, porque desde criança eu tinha o sonho de jogar em Indian One. Porque quando eles montaram a marca, eles faziam mixtapes, sabe? Como eu falei pra ele. Eles faziam mixtapes que eram meio que o guia dos atletas naquela época, entendeu? Você assistia a mixtapes, você queria fazer os movimentos de streetball que você via lá. Entendeu? E eu tive a oportunidade de jogar com um, vários, né? Desses daí. E isso me orgulha muito, sabe? E essa vitória do Brasil foi uma que eu queria muito ter participado. Entendeu? Então, eles voltam ao Brasil, mas não só com marca, eles também vão montar um time. Que aí é pra isso que... É. Nesse caso, nessa volta, eles estão voltando comercializando as coisas. Creio que nesse momento não tem um time ainda. Mas estão nos planos ter um time, entendeu? Aí estamos procurando aí os atletas, vendo como é que tá, mas creio que tem, assim. Isso são coisas que só o mestre Marcelo pode responder. Que legal. E é isso, né? O basquete, ele engloba tudo. A gente sabe que o basquete vem aí do movimento hip-hop. E é isso, é música, é jeito de andar, é jeito de falar, é a moda, tá tudo englobado, né? Né, Bionico? Sim. É que no streetball, tipo, as pessoas levam muito a sério essa parada de se vestir pra jogar e colocam um acessório a mais, sabe? Uma testeira. Isso chama a apimentação, que a gente fala, né? Você vai apimentado, porraja. Entendeu? Então, virou meio que uma cultura mesmo no streetball, sabe? Tipo, ninguém quer ir com o tênis sujo pra jogar, entendeu? Tenho que ir meio a combinando com a camisa, tenho que ir no style. Porque meu move tem que aparecer, entendeu? Entendi. É isso. Que bacana. Ó, Vane, queria que você comentasse um pouquinho mais do seu trabalho que você faz lá na quadra do Kalimann, né? Que também tem esse nome, que é uma quadra muito representativa pro basquete, né? Em si. Então, sei lá, se chega hoje um jovem lá, é só chegar e falar, ó, quero treinar, quero começar. Eu pergunto isso porque eu vejo que o esporte tá se popularizando mesmo, né? Tem até um primo meu, o Guilherme, mora lá em Arojá, né? Ele tem 13 anos, mas o bichão é mais alto que eu, eu já tenho um metro e oitenta. E ele já tá nesse lance do basquete, ele não gosta do basquete, ele tem uma quadra lá perto da casa dele, ele vai treinar, treina na escola. Então, sei lá, um jovem lá de Diadema que quer ir na praça, que entra em contato com você. Como que é esse processo? Bom, o que eu faço? Geralmente, aquela parada de divulgação boca a boca funciona muito comigo, entendeu? Então, vem inúmeros jovens através dessas divulgações boca a boca. Então, pelo WhatsApp, geralmente eu tô na quadra, entendeu? As pessoas de onde eu moro, da minha região, sabem onde eu ia me encontrar, entendeu? E lá, eu não faço seleção de pessoas. Todos que quiserem treinar, podem ir. Porque o Kaleman, muita gente não sabe, mas o Kaleman, por trás daquele espaço maravilhoso, tem uma história triste, entendeu? Aquela quadra Kaleman, são as iniciais, né? De cada pessoa que morreu em uma chacina na minha região, entendeu? Então, tem uma história muito pesada por trás de tudo isso. E hoje é um lugar que eu consigo salvar vidas, entendeu? Consigo tirar pessoas do tráfico pra jogar basquete. Então, isso é uma coisa muito grandiosa pra mim, entendeu? E o melhor de tudo isso é que, assim, eu não espero incentivo de ninguém, eu só faço. Entendeu? E essa é a grande diferença. As pessoas vêm a sinceridade nisso, entende? Por isso que cada vez mais eu consigo aumentar o número de jovens e frequentadores da quadra do Kaleman, entendeu? Juntamente com o Insane Game, que nós montamos um squad, óbvio. O Alê, que é o Presida, né? Que a gente chama, ele é um dos caras mais monstros que tem na edição, que eu conheço. E a gente consegue fazer isso de uma forma bacana, que consiga chamar mais pessoas e mais pessoas e isso forma o treino de segunda, quarta e sexta do Kaleman. Todos estão convidados. Que legal. E esse projeto de repitalização acontece só nas quadras de Diadema ou também em outros lugares? Estou sabendo, fiquei sabendo que as quadras de Ibirapuera estão escorregadias, gente se machucando. O que pode ser feito? Bom, eu acho que entra mais naquela questão de atenção, né? Ibirapuera é uma quadra que é muito famosa. Para você ver como o Ibirapuera tem uma fama, jogador de basquete, fala que o Ibirapuera é a meca do basquetebol. Você tem que ir uma vez na vida para Ibirapuera, entendeu? E o que acontece? É, infelizmente, a administração que pegou lá não tomou os devidos cuidados, sabe? Parece que fizeram, por assim dizer, tudo de qualquer jeito. Então, lá está inviável a prática, sabe? Realmente, Ibirapuera. E o que acontece? Você falou de repitalização. No início, antes do Insane Game, eu fazia parte de um coletivo chamado On Fire, que era também... O presidente também era o Alê, que tinha um sócio que, infelizmente, se separaram por questões pessoais. Mas o que acontece? O projeto era bem legal. A gente fazia revitalizações nas quadras, começamos por Diadema, lá conseguimos fazer várias coisas e assim que foi crescendo, entendeu? O nome de Diadema no basquete, primeiramente. E, assim, a série de eventos que a gente conseguiu levar para lá, conseguimos encontrar um cara da NBA no Ibirapuera e levar para o Calhoun, que, meu, foi demais, sabe? É uma experiência que, infelizmente, as pessoas que moram lá não conseguem ter acesso, entende? Mas o que eu acho que falta é só o incentivo mesmo. Se a administração focar um pouquinho lá no Ibirapuera, eles conseguem arrumar o chão. E eles fazem isso rápido, porque eles desmontaram duas quadras de basquete para fazer uma de tênis e montaram um ralph. Então, eles conseguem fazer isso. Questão de querer, né? Questão de querer. É aquela coisa, se fosse uma quadra de futebol quebrada, você acha que quanto tempo ela iria ser revitalizada? É. Tem isso, não tem? Tem. Infelizmente, hoje, nós sofremos uma diferença tremenda por conta de popularidade no esporte. E é isso que eu tenho que alcançar. Popularidade para o meu esporte, porque se eu não fizer nada por ele, o meu esporte vai morrer. Entendeu? É isso, não. E faz um trabalho muito bem feito. E é por isso que a gente está aqui também, na TVT, dando voz justamente para isso, para a gente. E a gente pede também respeito, né? Você que joga seu fute aí, como o próprio Vônei comentou, né? As cenas tristes que a gente viu aí. A gente resolveu nem passar os vídeos aqui, porque não é para a gente ficar dando espaço para esses caras também. Mas o pessoal que joga futebol, sabe? Quebrando a aro da joga de basquete, pô, não tem por que ter isso, né? Acho que o Brasil é um país muito diverso e cabe todos os esportes, né? Todos os tipos de talento. Infelizmente, isso só gera mais violência, né? Porque, assim, nem todo mundo senta para conversar com uma pessoa que está arrancando o aro. Se você tenta arrancar um aro do Kalerman, você é lixado. Entendeu? Então, assim, nem todo mundo reage de uma forma positiva quanto a isso, sabe? De querer conversar, de resolver numa boa. Porque, querendo ou não, é uma falta de respeito. E se você chama as autoridades assim, você vê que não tem muito... Não faz muita diferença, entendeu? E isso é o mais triste. Como que a gente vai resolver esse problema? Bionico, você falou aí que você já tirou muita gente do tráfico por conta do esporte. A gente já teve algumas conversas aqui, né, Lucas? No Papo Cabeça. Falando desse universo, mas em relação à música, né? Que a música tira as pessoas do crime. Mas não é só a música, né? O esporte também. O esporte também. Eu creio que o esporte salva, sabe? Eu tive uma vida muito difícil. Eu comecei, ó, pra você ver, a quadra que eu amo hoje, que eu divulgo, era a quadra onde mais me discriminaram, sabe? Eu não podia jogar porque eu não tinha condições de comprar um tênis. Então, eu era privado de jogar, de praticar aquilo que eu gostava, entendeu? Então, assim, com muito esforço, com muito treino, muita garra. Passei dia e noite treinando pra conquistar meu espaço. E hoje, graças a Deus, eu consigo fazer a diferença, entendeu? Então, eu sou a prova viva de que o esporte salva. E eu tento repassar isso. Porque minha mãe me ensinou uma coisa que é muito valiosa. Uma pessoa que tem conhecimento, se ela não repassa, ela para de aprender. Entendeu? Então, eu tento repassar o máximo de conhecimento que eu adquiri. Tanto com as coisas boas, tanto com as coisas ruins, entende? E, meu, o esporte salva, acredita nisso. Como eu disse, tem várias pessoas que tem vários projetos que eu vejo salvando vida. Que eu posso citar vários aqui. Como principais, tem a Arena Bela Vista, aqui embaixo. Que é o Michel, que dá aula. Que é um ex-atleta da Indy One também. Que ele, meu, ele fomenta muito o basquetebol. Tem o Diamond, que é o Rodolfo. Que ele também tem lá no... Onde que é mesmo? Deixa eu lembrar. No Pantanal, a escola dele, Sete Campos. Tem o Jimmy, que faz aqui na Vila Amadá. Que é o Truthful Will. Tem o ABRSP, que faz um evento que se chama Desafio dos Parques. Que é um evento que tem mais de 10 anos, entendeu? Fora isso, tem a página que o Jercinho cuida. Que é, meu, Struthoops. Que tudo de Struthoops que você tem que saber, você tem que ver pelas páginas. Struthoops, Insane Game, entendeu? Que é o que fala de Struthoops. Entendeu? Porque isso é uma prática que é deixada de lado. Todo mundo tenta separar o Struthoops do basquetebol. Entendeu? Pode crer. E é difícil isso. Pode crer. Ô, Rony, e falando em passar conhecimento, como é que as pessoas conseguem ter acesso ao seu conhecimento nas redes sociais? Como que quem está te assistindo consegue te encontrar no Instagram? Bom, lá no Instagram eu estou como WunderlineBionico, mas também pode me achar pela página do Insane Game. Entendeu? E, meu, procurem lá, Insane Game. Procurem o Hot, procurem o Léo Porzingão, procurem o Alex. Que são todas as pessoas que, mano, fazem o Struthoops viver. O Alas e o Andrew, procurem. Procurem porque eles são demais. Tem um amigo nosso que está agora em Portugal também, que é o Léo, que era o cérebro da equipe, mas infelizmente não está mais. E está vivendo lá, jogando basquete também. E, meu, isso é muito legal. Saber que pessoas assim como nós, sabe, que viveu na rua, que, sabe, viveu treinando a vida inteira, conseguiu ter êxito, entendeu? Conseguiu chegar em algum lugar. E é isso que eu almejo para cada um daqueles meninos que treinam lá. Que cada história é diferente que tem ali, cada história que dói o coração, cada história emocionante. E todos têm potencial, entendeu? Eu acredito em cada um deles. Por isso que hoje eu treinei o Cali, é uma meia-vida. Que legal. Bionico, a gente está quase terminando, mas eu quero que você deixe um recado para essa juventude aí, que quer continuar no esporte, quer continuar no basquete, né? Tem esse sonho. Que recado que você deixa para essa molecada toda? Olha, o primeiro recado que eu tenho para eles é acreditem. Tudo é possível. Se você está sentindo dificuldade, você está no caminho certo. Acredita, porque o esporte realmente salva. Meu, no meio do esporte eu consegui conhecer várias pessoas maravilhosas. Então, meu, seja humilde, seja esforçado, se dedique. E o mundo é todo seu. Você pode ir o que você quiser. É isso que eu acredito. Entendeu? Se eu puder, eu queria agradecer algumas pessoas. Fica à vontade, professor. Meu, eu quero agradecer imensamente ao Insane Game, né? Que tornou tudo isso possível. Fez com que a gente pudesse chegar até as pessoas. Queria agradecer imensamente ao Alê e a toda a minha equipe, que é o Alassie, o Rott, o Vitor, o Andrew, o Léo Porzingão, entendeu? E, meu, o Kenny. Esses daí são minha equipe, que é o Squadron Insane Game, que vocês podem ver. Queria agradecer o Jimmy, o Mamute, o Michel, que são minhas referências, entendeu? O Gercinho. São minhas referências porque eu sou uma geração antes desses caras. E o que eu vi esses caras fazendo na quadra, infelizmente, não tinham celular para gravar. Entendeu? Então está aqui. E o Jimmy é um dos jogadores de streetball que conseguiu jogar na high school, entendeu? Ele foi para os Estados Unidos, ele foi vice-campeão, se eu não me lembro, pelo Utah Eagles. E, meu, ele é uma baita referência para a gente da rua, entendeu? Hoje consigo jogar com o filho dele, que é mais novo que eu, e é muito legal isso. Então queria agradecer imensamente ele, o Mamutão, por sempre me dar oportunidades de jogar o desafio dos parques. O Mamutão, quando eu entrei na Indyuan, ele já era um ex-jogador, ele já era coach. Ele super me deu uma oportunidade de mostrar o que eu sei. Então agradeço muito ele. Marcelo da Indyuan, por me dar oportunidade de poder falar de basquete, de poder usar o nome da Indyuan no peito novamente, entendeu? E, meu, a minha quebrada. Diadema. 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 Por favor, gente. Tá bom? É isso. É isso. Kalemann, amo, de paixão. Minha casa, minha vida. Tá bom, gente? É isso, pessoal. Bom Neibionico, de Diadema, aqui no Desenrolados. Diadema. Valeu, obrigado pelo papo. Muito obrigada. Muito obrigado, TVP, pela oportunidade, viu? Valeu. E o nosso Papo Cabeça de hoje vai ficando por aqui. Você que assistiu o vídeo até aqui, o nosso muito obrigada. Deixe seu like, que nos ajuda muito, né? Comenta aí, aqui embaixo, o que você achou da sua participação. Sempre é muito importante, né, Lucas? É isso mesmo, pessoal. A gente espera aqui no YouTube e também na tela da TVT. TV aberta, canal 44.1 em São Paulo e Grande São Paulo. Semana que vem a gente se vê. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.